Você odeia o Estado? Autor Rothbard Tradução de Lacombe Laus Revisão de Marcos Paulo Silva Ultimamente, tenho pensado sobre quais são as questões cruciais que dividem os libertários. Algumas que têm recebido muita atenção nos últimos anos são o anarcocapitalismo versus o governo limitado, o abolicionismo versus gradualismo, direitos naturais versus utilitarismo e a guerra versus a paz. Mas cheguei à conclusão de que, por mais importante que sejam essas questões, elas realmente não vão ao cerne da questão, a linha divisória crucial entre nós. Tomemos, por exemplo, dois dos principais trabalhos anarcocapitalista dos últimos anos, o meu, Por uma Nova Liberdade, o Manifesto Libertário e as Engrenagens da Liberdade, de David Freeman. Superficialmente, as principais diferenças entre eles são a minha adesão ao justnaturalismo e a um código de lei libertária racional, em contraste com o utilitarista amorista de Friedman, que clama para a troca de favores políticos e trade-offs entre agências policiais privadas não libertárias. Mas a diferença realmente é mais profunda. Ao longo do Manifesto Libertário, e da maior parte do resto do meu trabalho também, vê-se um ódio profundo e penetrante ao Estado e a todas as suas obras, com base na convicção de que o Estado é o inimigo da humanidade. Por outro lado, é evidente que David não odeia o Estado de forma alguma. Ele apenas chegou à convicção de que o anarquismo e forças policiais privadas concorrentes são o melhor sistema social e econômico do que qualquer alternativa. Ou, mais elaboradamente, que o anarquismo seria melhor do que o laissez-faire, que, por sua vez, é melhor do que o sistema atual. Em meio a todo o aspecto de alternativas políticas, David Freeman decidiu que o anarcocapitalismo é superior, mas superior a uma estrutura política existente que é muito boa também. Em suma, não há nenhum sinal de que David Freeman em qualquer sentido odeia o Estado americano existente ou o Estado per se, que o odeie profundamente em seu interior como a uma gangue de ladrões predatória, escravizadores e homicidas. Não existe, simplesmente, uma convicção de que o anarquismo seria o melhor de todos os mundos possíveis, mas que a nossa situação atual não é tão distante dele em conveniência. Pois, para Friedman, não há sentido em dizer que o Estado, qualquer Estado, é uma gangue criminosa e predatória. A mesma impressão se vê nos escritos, por exemplo, do filósofo político Eric Mack. Mack é um anarcocapitalista que acredita em direitos individuais, mas não há nenhum indício em seus escritos de qualquer ódio passional ao Estado ou a fortiori, qualquer acusação de que o Estado é uma besta-faire inimiga e que vive de espólios. Talvez a palavra que melhor defina a nossa distinção é radical. Radical no sentido de estar em total e completa oposição ao sistema político existente e ao próprio Estado. Radical no sentido de ter integrado a oposição intelectual ao Estado com um ódio corajoso a seu abrangente e organizado sistema de crime e de injustiça. Radical no sentido de um profundo compromisso com um espírito de liberdade e anti-estatismo que integra a razão, a emoção, o coração e a alma. Além disso, em contraste com o que parece ser verdade hoje em dia, você não tem que ser um anarquista para ser um radical em nosso sentido, assim como você pode ser um anarquista mesmo faltando a centelha radical. Não consigo pensar em um único governista limitado nos dias de hoje que é radical. Um fenômeno verdadeiramente surpreendente quando pensamos em nossos antepassados liberais clássicos que eram genuinamente radicais, que odiavam o estatismo e os Estados de seus dias com uma paixão muito bem integrada. Os Levellers, Patrick Henry, Tom Paine, Joseph Priestley, os Jacksonianos, Richard Codbin, e assim por diante. Uma votação nominal verdadeira dos grandes nomes do passado. O ódio radical de Tom Paine ao Estado e ao estatismo foi e é muito mais importante para a causa da liberdade que o fato de que ele nunca cruzou a linha divisória entre leis esfer e anarquismo. E mais perto de nossos dias, as minhas primeiras influências como Albert J. Nock, H. L. Minkin e Frank Chodrov foram magnificamente e soberbamente radicais. O ódio em nosso inimigo, o Estado, título de um livro de Nock, e todas as suas obras, brilhou através de todos os seus escritos como uma estrela cintilante. E daí, se eles nunca fizeram bem todo o caminho para o anarquismo explícito, muito melhor um Albert Nock do que uma centelha de anarcocapitalistas que estão todos muito confortáveis com o status quo existente. Onde estão os Paines e os Codbaines e Nocks de hoje? Porque quase todos os nossos governistas de leis esfera ilimitado são conservadores débeis e patriotas? Se o oposto de radical é conservador, onde estão os nossos radicais de leis esfera? Se os nossos estatistas limitados forem verdadeiramente radicais, não haveria praticamente nenhuma divisão entre nós. O que divide o movimento agora, a verdadeira divisão não é anarquista versus minarquista, mas radical versus conservador. Senhor, dá-nos radicais, sejam eles anarquistas ou não. Para levar a nossa análise adiante, antestatistas radicais são extremamente valiosos, mesmo que, dificilmente, possam ser considerados libertários em qualquer sentido abrangente. Assim, muitas pessoas admiram o trabalho de colunistas como Mike Royke e Nick von Hoffman, porque consideram estes homens simpatizantes libertários e companheiros de viagem, o que eles são, mas isso não dá a dimensão de sua verdadeira importância. Em todos os escritos de Royke e von Hoffman, por mais inconsistentes que possam ser, sem dúvida, há um ódio onipresente ao Estado, há todos os políticos burocratas e seus clientes que, no seu radicalismo genuíno, é muito mais fiel ao subjacente espírito de liberdade do que alguém que nos acompanhe friamente ao longo de cada silogismo e antimema até o modelo de tribunais concorrentes. Tomando o conceito de radical versus conservador no nosso novo sentido, vamos analisar o agora famoso debate abolicionismo versus gradualismo. O último golpe vem na edição de agosto de Rezum, uma revista em que cada fibra de seu ser exala conservadorismo, na qual o editor Bob Pooley pergunta a Milton Friedman onde ele está neste debate. Friedman aproveita a oportunidade para denunciar a covardia intelectual daqueles que não estabeleceram métodos viáveis de conseguir ir daqui para lá. Pooley e Friedman conseguiram encobrir os verdadeiros problemas. Não há um único abolicionista que não adotaria um método viável ou um ganho gradual se fosse o caminho disponível do momento. A diferença é que o abolicionista sempre mantém alta bandeira de seu objetivo final. Não esconde os seus princípios básicos e pretende chegar ao seu objetivo tão rápido quanto humanamente possível. Assim, enquanto o abolicionista aceitará um passo gradual na direção certa, se isso é tudo que ele pode conseguir, ele sempre aceita a contragosto como apenas um primeiro passo em direção a um objetivo que ele sempre mantém incrivelmente claro. O abolicionista é um apertador de botões que pressionaria seu polegar contra o botão que abolisse o Estado imediatamente se tal botão existisse. Mas o abolicionista também sabe que, infelizmente, tal botão não existe e que ele vai pegar um pouco do pão se necessário enquanto prefere sempre o pão inteiro se ele pudesse alcançá-lo. Deve-se notar aqui que muitos mais famosos programas graduais de Milton como o plano de vouchers, o imposto de renda negativo, o imposto retido na fonte e o papel moeda fiduciário são passos graduais ou mesmo não tão graduais na direção errada e daí surge a oposição de muita da militância libertária a esses regimes. A posição apertador de botões decorre do profundo e permanente ódio do abolicionista ao Estado e ao seu vasto motor de crime e opressão. Com tal visão de mundo integrada, o libertário radical nunca poderia sonhar em enfrentar um botão mágico ou qualquer problema da vida real com algum cálculo de custo-benefício árido. Ele sabe que o Estado deve ser diminuído tão rápido e tão completamente quanto possível. E é por isso que o libertário radical não só é um abolicionista, mas também se recusa a pensar em termos como de um plano de quatro anos para algum tipo de procedimento medido para a redução do Estado. O radical, seja ele anarquista ou de leis esfer, não pode pensar em termos como por exemplo, bem, no primeiro ano vamos cortar o imposto sobre o rendimento de 2%, abolir o ICC e cortar o salário mínimo. Pelo segundo ano vamos abolir o salário mínimo, cortar o imposto de renda por outros 2% e reduzir os pagamentos de bem-estar por 3% e etc. O radical não pode pensar em tais termos porque os radicais veem o Estado como nosso inimigo mortal que deve ser mutilado onde e quando pudermos. Para o libertário radical deve-se tomar toda e qualquer oportunidade para cortar na carne do Estado, seja para reduzir ou suprimir um imposto, uma redução orçamentária ou um poder de regulamentação. E o libertário radical é insaciável nesse apetite até que o Estado tenha sido abolido, ou para minarquistas, diminuído para um papel minúsculo de leis esfera. Muitas pessoas se perguntam por que deveria haver quaisquer disputas políticas importantes entre os anarco-capitalistas e minarquistas agora? Neste mundo do estatismo onde há muito terreno comum, por que os dois grupos não podem trabalhar em completa harmonia até que tenham alcançado um mundo cobdenita, após o qual poderemos expor nossas divergências? Por que brigar por tribunais e outras coisas agora? A resposta a esta excelente pergunta é que poderíamos e iríamos marchar lado a lado desta forma se os minarquistas fossem radicais como desde o nascimento do liberalismo clássico até a década de 1940? Dê-nos os radicais anti-estatistas novamente e a harmonia irá reinar triunfante dentro do movimento. Fim da leitura, espero que você tenha apreciado, se apreciou deixe aquele like, compartilhe, se possível faça um apoio para o canal que isso ajuda bastante a continuar trabalhando aqui. Ah, agora estou fazendo lives lá na Twitch, é o segundo link do meu Linktree, o Linktree é um link que tem vários links lá, vai estar ao vivo o nome do link, daí você pode me acompanhar, trocar uma ideia e pá, chega mais, abraço, tchau.